Antes de começar esse vídeo, mano, quero pedir pra todo mundo arrebentar o like, rapaziada. Já arrebenta o like aí, mano, que esse vídeo tá foda aí, foi batalhoso pra fazer aí. Pra ter parte 2 aí, mano, então arrebenta o like. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí